e aí 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 para poder fazer o documento dela que ela tá como carroceria, ela tá como baú e nós vamos passar para carroceria, né? Aí a parana vai baixar, você tá doido Aquele ali tá por fora, olha lá a hora que ele chega a trabalhar o vagabundo, você tá doido, olha o espanhol Agora eu e o Caio vamos se grudar na bicuda, meu Deus, é, vai ter que tirar o boiadeiro também, né? Esfocou tudo Tu é louco Tirar os tirentes, tirar grampo, macaquear Meu Deus É trampo, hein? É trampo, muito forte Tem que deixar com umas 14 molas, originalzinhas, fechizinho Tirar um Tirar só as de baixo, né? Nós vamos ter que desmontar esses feixes aqui, porque não tem feixe, não tem mola ali que seja do mesmo tamanho dessa aqui, ó A gente vai alcançar o... Vai alcançar um suporte no outro, nós vamos ter que desmontar esses feixes mesmo Cê tá doido, hein? Mas faz parte Vamos dar, né? Aí, ó, o discurso vai trabalhar na claridade, pelo menos Cê tá doido, que LED mais forte Deixa o cara até se dialogar com LED Chama Já arranquemos badana, já arranquemos paraxote Arranquemos tudo Tiramos grampo aqui agora Tem que desmontar e tudo O Caio tá passando mal, tá morrendo, Caio? Cê tá doido E também, depois, a hora que nós montar de novo É, eu ia erguer mal um pouquinho Porque a badana ficou muito perto de chão Cê tá doido Nathana, é uma patina Não, acho que bate mal, hein? Cê tá doido Olha o engenheiro Tô andando de andadores Tô andando de andadores Quem agora? Aí ó, tecnologia lançada, né? Tecnologia lançada, né? Arranquemos o eixo pra tirar o eixo de mola. Você tá doido. O importante é... É, quero deixar assim, ó, né? Afastadinhas, eixo? A dois eixinhos? Você tá doido. Tirar o eixo agora, tirar umas molas. Nem sei quantas molas vão deixar ainda pra passar lá. Depois tem que tirar do dianteiro ainda. Meu Deus! Isso é mais difícil do que ele mais pensou. Você tá doido. Ela vai ficar bom. Tá nervoso. Eu caio mais nervoso ainda. Vai caio. Tendo sem iluminação. Cama. A argolizada, a bicuda tá baixa. Mas, amigo, você tem um bonificador aí? Não. Não. Que que é esse bonificador? Ai. Você tá doido. Você está doido. Vou ligar uma luz lá na... Lá na... Atrás, lá. Pra cararear. Pra vocês verem. Escânia é estranha, né? Ó, tudo de arastro. E o outro mundo de arastro. Falta de mola que a gente tirou. E tiraram quantas molas de trás, Cabinho? Vinte e... Duas. Deixado com vinte e cinco. A gente tirou só os totinhos de baixo, tá? Só pra... Só pra ir lá fazer o ineto lá da carroceria, né? Tem que ligar o boiadeiro e o coi do chão. Deixar assim, estirou seco o batateiro. Aí. Cê tá doido. Agora eu tenho que bolar um plano aqui no tirante, ó. Aqui, ó. O tirante é muito comprido, daí nós não tem tirante aqui. Curto que dê. Tem curto, mas daí é mais curto do que nós precisa. Isso vai dar certo, tá? A gente botou uma... Outra bucha ali, ó. Isso, focou tudo. Focou? Oh, caramba. O LED lá é muito forte, né? A gente botou outra bucha, né? Aí, ó, pã. Só só dar o tirante ali, hein? Pro eixo não correr. Aí dá boa. A gente acabou, ó. Ó, pã. Só acelerar lá com o estipo corrente, tudo de bom. Aí, tem que fazer um para-choque pra botar aqui atrás, hein? É, ficou baixo, mas não ficou tão baixo. Tem que deixar no 3 graus, né? Doi metros. Salve, quem puder. Vamos ter que mexer no dia inteiro. Eu acho que dá uma erguida. No dia inteiro, botar um calcinho de 5. E aí, ficou muito... Ficou com 3,5. A gente ainda ficou alto, né? Como é que pode? Tudo é louco. Ó, o coisa tá dando um bravo, cara. Esse carro é doido. O carro é doido. Fala comigo, bebê.